Bruno Soares Costa mandou um pique de um real, obrigado Bruno, um beijo Tio Chico, e as ontem? Novidades? Acha que vale a pena ir guardando grana pra pegar no lançamento? Ô Bruno, eu vou te fazer uma pergunta Você pagaria 35 a 38 mil reais numa moto 310? Se sim E eu digo que muitas pessoas pagam Porque a BMW G310GS custa isso Mas a vantagem é que a BMW dá 3 anos de garantia E você tem aí um suporte pra guincho de qualquer situação Se você quebrar a moto em qualquer lugar do Brasil Você vai ter guincho da BMW Pane seca, pane elétrica, pane de qualquer coisa O guincho vai lá, pega a tua moto Tô falando da G310GS Que custa mais ou menos esse valor E vai levar pra assistência técnica a BMW mais próxima Mas se você não tiver hotel, nada Ela resolve tudo isso pra você Não tô brincando, tá? É isso Você acha que a Zonts vai ser assim? Você acha que a Suzuki vai fazer isso? A JTZ vai lhe dar essa garantia toda? Se você tiver disposto a pagar 35 a 38 mil numa moto Que não vai lhe dar garantia nenhuma de 3 anos Como a BMW dá Aí você guarda o dinheiro Se não, você pode pegar esse dinheiro Comprar uma CB500X Ou uma BMW G310GS Ou uma Meteoro 650 Que o motor tem 47 cavalos A CB500X tem um motor de 50 cavalos E custa o mesmo preço E essa moto aí tem, eu acho que 37 cavalos Então Pense nisso, tá? Pense nisso E a G310GS é como ele tá dizendo aqui Top mundo Troca de óleo Tudo, tá? Filtro, óleo Tá tudo incluso aí na garantia dos 3 anos Você não paga nada Você acha que a Zontz vai ter isso? Aqui no Brasil? Eu acho que essa moto Não é que a moto seja ruim, não A Zontz é muito boa Eu vi os portugueses rodando com essas motos lá As motos são incríveis Mas a JTZ não tem cacife pra trazer uma moto dessa E dar todo o suporte que, por exemplo, a BMW dá Se a Zontz chegar aqui com 3 anos de garantia E 3 E a mesma promoção que a BMW tá fazendo Tipo, 3 anos de garantia A gente dá 3 revisões grátis Se a moto quebrar em qualquer lugar A gente garante Aí são outros 500 Mas pagar 38 pau numa moto dessa De 37 cavalos Monocilíndrica Sem todo esse apoio Eu não pagaria A moto é boa Mas eu não pagaria Tá? Tá? Tchau 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 Tchau